muito bem então bem-vindo juliano muito fala-se em nutrição muito fala-se em pastagem é necessário eu ter suplementação para os animais para ganhar um quilo e 200 ou só a pastagem funciona como é isso depende mas é tudo é relativo né por exemplo eu tenho um tífton muito bem manejado a gente consegue botar um quilo e 200 só com pasto 50 gramas de mineral é possível tem propriedades que sempre conseguiu isso nesse verão um quilo e 200 com pasto e 10 ua por hectare rapaz 10 ua por hectare um quilo e 200 animal dia aí é resultado meu amigo dá para fazer o tífton é o melhor passo é bom assim como eu tenho outros passos que ainda devido à qualidade essas pastagens a gente trabalha com ganho de peso um pouco menor exato 600 gramas 700 gramas que não é ruim dependendo da região que você vai mas os animais também 200 300 gramas aliás eu passo certinho dependerá a pastagem dependendo se eu tô com um acima de um quilo que o tífton para que eu vou usar a suplementação o animal tem um limite limite qual seria esse limite a passar de 1 200 dá para chegar a gente teve propriedade a gente conseguiu até 1 quilo 400 é usando a suplementação estratégica e deu pra chegar propriedade assim nível tecnológico até essa fazenda interessante tive nessa fazenda primeira vez dia 2 de maio ano passado 2 de maio ano passado isso faz um ano um ano o pessoal eles trabalhavam com de 8 a 10 quilos de ração por animal para ganhar um quilo e 100 e 200 e a despesa mas manejamos o tífton certinho tiramos a ração tirar a ração sim a economia para o dono da fazenda né ganhando o mesmo peso eles queriam dessecar esse tífton né cara é um absurdo queriam dessecar o tífton assim manejo por exemplo tem algumas regiões que eu tô trabalhando que são mais frias mesmo com a irrigação a gente chegou a 6 oa e meia 7 oa por hectare para a gente buscar as 10 oa por hectare a gente vai abrir mão estrategicamente na suplementação porque a gente tá com um sistema fixo de ligação são áreas pequenas 14 hectares a gente quer trabalhar com 140 animal em si e aí a gente vai usar a mão de uma suplementação estratégica pra botar isso daí para diminuir o custo do sistema total do custo funcionário não sei um uso estratégico um uso estratégico de suplementação perfeito por exemplo propriedades que não tem irrigação porque que eu não se eu quiser eu posso de uma seca lá tô com uma notação alta de uma seca entre uma suplementação estratégica eu tô mantendo a alocação para manter o ganho de peso a gente mesmo tem notação você pode é trabalhar com uma suplementação desde que ela seja estratégica e sabe qual que é o grande erro que eu vejo da suplementação as pessoas estão começando a trabalhar com meio por cento e meio por cento do consumo do animal com ração e fala que o animal vai para passear aí assim o que a gente se desenvolve nas fazendas sistema resiliente por isso eu falo do uso estratégico e com o benchmark que a gente tem nessas fazendas e dá pra gente produzir muitas arrombas folhetárias e com um custo super competitivo estão contando o teu curso hein meu amigo tá aí ó e sim e não basta fazer só o curso só em discutir educação manejo tem que ter uma boa cerca elétrica já perdi propriedade por causa de cerca não tem que casar tem que casar um pastejo intensivo pensando em custo né vai gastar aí uma cerca tradicional 13 reais um metro uma cerca elétrica gastando top 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 de uma cerca hoje 354 reais então a diferença é absurda né Juliano creio que ficou muito bem claro né muito bem explicado né sobre a suplementação realmente eu vejo isso a gente reclamando até muito caro gado no confinamento que ela preso milho preso soja e muda muito isso um outro assunto talvez dentro dessa área mesmo para finalizar a pergunta número 3 silagem qual que é a tua visão sobre a silagem o que você indicaria usar uma silagem qual tipo de produto para uma silagem boa a silagem basicamente seria uma reserva de alimento que cresce na região dependendo da região do país ainda vai trabalhar com alguns elementos principalmente no sul pegar sul e a gente pega sudeste as regiões tem chuvas bem definidas qual que é a minha cara eu tenho que produzir acima de 50 toneladas de matéria vegetariedade vamos tirar a água disso aí é uma silagem que não tem 35% de matéria ser estamos falando de 15 a gente conseguir produzir um pouco mais 18 20 toneladas de matéria ser por hectare então assim a silagem tem que ser bem produzida vale a pena na suplementação exatamente produzir para valer a pena que legal ter boa produtividade tem boa produtividade de silagem tranquilo para a gente utilizar ela como estratégia por exemplo hoje nas fazendas a gente está trabalhando com integração lavoura-pecuária muito né a gente tem as áreas de pastagem então mais ao sul no Rio Grande do Sul os abatos em boi menor em Santa Catarina também 420, 450 quilos e quando a gente vai para regiões um pouco da parte mais boa que tem a 50, 600 quilos aí é interessante o uso de uma suplementação estratégica final para terminar isso aí terminação do animal né então muito legal então assim tem várias formas de você importar para ganhar dinheiro e assim o grande negócio é cada sistema cada propriedade é um sistema único de produção exato a gente não consegue ter uma receita de bolo a gente tem um cérebro que é um conceito central ou uma caixa de ferramentas cada propriedade a gente vai usar mais de um mais de outro depende da fazenda depende do nível do funcionário qual a pista do cara de fazenda e do não fazenda uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática então a gente tem que casar né tem que uma coisa é o desejo, o objetivo do dono da fazenda então a gente tem que construir isso não tem aquela solução mágica por uma coisa que me arrepia de suplementação o cara vai lá dar 7 quilos de ração bota 5 ou 6 no A por hectare e acha que aquilo é a melhor coisa do mundo a gente coloca 10 o A para ganhar um quilo e esse cara com 7 quilos de ração com 7 no A por hectare para ganhar um quilo o preço, o que está perdendo esse cara né isso Juliano, eu creio que é falta de informação né falta de alguma assistência técnica informação tem, só que tem em quem que eu vou buscar buscar, exatamente mas é uma coisa assim bem relativa, em quem eu posso confiar, eu acho que essa é a pergunta em quem eu posso confiar é difícil aquele cara que tenha a tua coragem de vir dar a cara a tapa numa internet da vida né então assim, muito obrigado cara, compartilhar seus conhecimentos, que é isso que nós precisamos é isso que eu falo nós, no nome dos pecuaristas né porque pelas suas indicações eu tenho trabalhado muito pela internet a gente tem trabalhado muito, visitando muita propriedade e realmente assim, o que eu vejo é isso que hoje tem essa sede por conhecimento né, o pecuarista, tanto de leite quanto de cor, tem buscado muita informação resolvida a terceira pergunta né, amigo tá aí ó, então, respostas do Jornal Arcon sobre nutrição e sobre pastagem muito obrigado, se gostou do vídeo, compartilhe e se você não se inscreveu, já se inscreva e vá lá e ative o sininho pra receber as outras perguntas e as outras respostas do nosso Dr. Pastagem um grande abraço e aí e aí e aí